E aí, pessoal do Debate-Bola Fute 7, tudo tranquilo? Tô trazendo um vídeo novo pro canal e um vídeo pra falar sobre um assunto que já foi comentado aqui no canal e em vários canais. Cavani e Corinthians. Novamente essa novela. Mas essa novela está com um desfecho melhor dessa vez. Já vou falar pra vocês o porquê. Mas antes, queria pedir pra vocês que ainda não estão inscritos no canal, que se inscrevam lá. Então, ativem o sininho de notificação, que é pra receber as notificações de que os vídeos estão chegando pra vocês diretamente no celular. E também, deixa muito like, mas muito like, que é pra ajudar o canal a crescer cada vez mais e cada vez mais a gente tem informações como essas pra vocês. Certo? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. É, pessoal. Novamente a novela Cavani e Corinthians. Só que, pelo jeito, agora as notícias são um pouco melhores. Certo? Bom, em entrevista dada a vários portais, o próprio Cavani falou que se ele soubesse que Cristiano Ronaldo continuaria no Manchester United, ele já teria saído. Teria procurado outros clubes. E, perguntado por um repórter a ele o que ele achava de jogar na América do Sul, ele respondeu o seguinte. Sempre que olho, sempre que assisto um jogo pela Libertadores da América, ou então um clássico sul-americano, chega a arrepiar. Sempre tive vontade e ainda vou realizar esse sonho. Palavras do próprio Cavani para o repórter, falando que é vontade dele, é um sonho dele jogar na América do Sul, jogar uma Libertadores, jogar um clássico sul-americano, porque ele disse que parece que tem outro gosto. Bom, isso todo mundo já sabia que ele tem essa vontade de jogar aqui na América do Sul. Porém, o que que viabiliza isso? Todos sabem da qualidade que o Cavani tem, não é à toa que ele está no Manchester United. Porém, ele já tem uma idade meio avançada, já está quase em término de carreira. E esse gosto dele pela Libertadores, esse gosto dele pelo futebol sul-americano aguerrido, pode ajudar sim ele a vir para a América do Sul. Não estou dizendo que 100% para o Corinthians, mas pode ajudar sim ele a vir para a América do Sul. Conversado com o Emerson Sheik, ídolo da Fiel Torcida, ele disse que Cavani está sim conversando com o Corinthians, como está conversando com outros clubes também. Mas, já foi dito a Cavani, que se ele vir nos mesmos moldes de jogadores que já vieram, como o William, Paulinho, Renato Augusto, e aceitar uma redução salarial, possivelmente teria essa chance realmente do Cavani vir para o Corinthians. Bom, todo mundo sabe que aqui na América do Sul, o país que paga melhor jogadores de futebol, com certeza, é o Brasil muito acima dos outros países aqui da América do Sul. Porém, a realidade daqui é totalmente diferente da realidade da Europa. Ainda na Europa, os jogadores são muito melhor pagos do que aqui no Brasil. Isso, talvez, possa brecar um pouquinho essa negociação. Mas, como o próprio Sheik falou, se caso ele queira vir mesmo, o Corinthians está na primeira colocação no Campeonato Brasileiro, isso pode ajudar. E, se o Cavani decidir que aceita uma redução salarial, possivelmente, daqui a um pouquinho, ele possa estar desembarcando na Arena Corinthians. Imagina em torcida corintiana. Cavani era um apresentaz para a torcida do Corinthians, certo? Bom, e quais os outros clubes que estão de olho nesse jogador? Bom, lá no início do ano, teve aquela conversa dizendo que o Botafogo, pelo dinheiro que estava entrando, poderia entrar em conversas com o Cavani. E dizem que até teve conversas do Cavani com o Botafogo. E agora, por último, saiu uma notícia de que o Juan Román Riquelme, o monstro, o craque Riquelme, que jogava no Boca, no Vídea Real, esse jogador está conversando com o Cavani, para o Cavani vir para o Boca Juniors. Seria também uma grande contratação para o Boca, mas o que eu acho é que, possivelmente, se ele vir, ele venha mesmo para o Corinthians. Eu acho pela vitrine e pelo salário maior, como eu falei, porque aqui no Brasil a realidade é diferente dos demais países da América do Sul. Longe da Europa, porém, bem diferente dos outros países, certo? Bom, a notícia era essa. Espero que vocês tenham gostado, principalmente aqui ao torcida. Imaginem, Corinthians com Cavani. Seria ótimo. Se gostaram, deixa like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e até mais.